Canal CCB Online. Se inscreve no canal e deixa seu like. A angústia. A angústia tomou conta do seu coração. O choro aumenta a sua missão. Precisa te forçar para caminhar, para caminhar. Não tem mais, Deus te ama e vai te ajudar. Deus vai te exaltar através desta canção. E tudo vai mudar na sua vida, irmão. Não tem mais, Deus sofreu a sua coração. Fica em paz, pois tudo está em suas mãos. Se tudo dá errado na sua vida. É o tempo de guerra, mas tudo vai passar. Precisa te forçar para caminhar, para caminhar. Não tem mais, Deus te ama e vai te ajudar. Deus vai te exaltar através desta canção. E tudo vai mudar na sua vida, irmão. Não tem mais, Deus sofreu a sua coração. Não tem mais, Deus sofreu a sua coração. Fica em paz, pois tudo está em suas mãos. Deus vai te exaltar através desta canção. Não tem mais, Deus sofreu a sua coração. Não tem mais, Deus sofreu a sua coração. Fica em paz, pois tudo está em suas mãos. Fica em paz, pois tudo está em suas mãos. Fica em paz, pois tudo está em suas mãos.